Nota de Falecimento CCB Irmão Isaías Lopes Leal Comunicamos com pesar o falecimento do irmão Isaías Lopes Leal. Neste momento de luto, é importante lembrar e homenagear a vida e o legado que nosso irmão deixou. Expressamos nossas mais profundas condolências pela perda do querido irmão Isaías Lopes Leal. Atendia como ancião na igreja situada na rua Avenida Antônio Nardi, número 705, no bairro Parque São Francisco, no município de Itatiba, no estado de São Paulo. Pertence à Regional Administrativa da cidade de Jundiaí. O falecimento do nosso irmão ocorreu no dia 1º de outubro de 2023. O corpo será velado das 13 horas até às 16 horas e 30 minutos no cemitério das Acácias em Itatiba. O serviço divino no funeral não tivemos informações. Queremos estender nossos sentimentos de solidariedade à família e aos amigos do irmão Isaías Lopes. Preciosa é aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos amados. Serão primeiro ressuscitados. Ao voltar Jesus, o seu Redentor. Nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Deus abençoe a todos.